Olá galera, então conforme nós combinamos, nós estamos nessa etapa agora de resolução de problemas de genética, um tema muito cobrado em prova e que algumas pessoas têm dificuldade na realidade de interpretação e matemática, porque a biologia é muito fácil. Então na aula de hoje nós vamos resolver os problemas da apostila, vocês acompanhem aí pela apostila, vocês já receberam a apostila número 3, vocês procuram se localizar aí depois de segunda lei, tem 12 exercícios de vestibulares e 3 de Enem. Vocês vão acompanhando, vão tentando resolver e no caso de dúvida, vem aí para assistir a aula, ok? Então vamos começar com uma questão aqui do Mackenzie, tá? Espera aí, deixa eu me orientar aqui, eu acho que eu estou meio perdido aqui com essa canetinha, aqui está aqui embaixo, dá para estar aqui. Eu acho que eu inverti aqui, foi a posição da mesa, aquela aqui é assim, que ela está assim, né? Ah, está certo aqui. Então eu vou usar a caneta aqui, opa, aqui eu estou usando outra coisa, é a canetinha aqui, tá? Então vamos lá. Um homem polidáctil, já sabe o que é polidáctil, né? Já vimos na primeira lei de mente, aquelas pessoas que tem mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés e de pigmentação normal da pele, casa-se com uma mulher albina e não polidáctil. A primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo que a mãe, preste atenção. Então a primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo que a mãe. Então como é que a mãe é? A mãe é albina, tá? E não polidáctil. Então essa primeira filha nasceu desse jeito, só que o pai dela é polidáctil, tá? E tem pigmentação da pele normal. O pai tem pigmentação normal, a mãe é albina. O pai é polidáctil, a mãe não polidáctil. A primeira filha é igual a mãe, no fenótipo, tá? A probabilidade de uma segunda filha do casal, uma segunda filha do casal, ser normal para ambos os caracteres é D. Então ele quer saber a chance da segunda filha desse casal ser normal para a cor da pele, tá? Como o pai e não polidáctil como a mãe, ok? Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Bom, aqui tem um conhecimento, um pré-conhecimento, né? Polidáctilia, eu acho que eu já falei para vocês, é uma herança recessiva, tá? E o albinismo é uma herança recessiva também. O problema não diz aqui explicitamente isso, tá? Mas como são dois exemplos muito batidos, você tem a obrigação de saber que polidáctilia é dominante e albinismo é recessivo, tá? Muito bem. Mas mesmo assim, vamos ver como é que a gente consegue resolver isso aqui no problema. Então vamos lá colocar isso por escrito, tá? Então o polidáctil é dominante, ele pode ser homozigoto dominante. Ele pode ser enizão, enizão ou heterozigoto. E o normal é recessivo, tá? Como eu disse para vocês. E pigmentação da pele normal é dominante, azão, azão ou azão, azinho. E o albino é recessivo, tá? Então isso aqui é para você não se perder, tá? Isso aqui no dia da prova, isso aqui não é perda de tempo, tá? Procure fazer assim, pelo menos por enquanto, no início. Então o pai dessa família, como é que ele é? E a mãe? Então vamos lá. O pai é polidáctilo e normal. Polidáctilo é dominante e normal para a cor da pele é dominante, tá? Ele é normal, polidáctilo normal. A mãe é normal e albina, tá? O normal para os dedos é recessivo e albina é recessivo. Então vamos trocar esse fenótipo, polidáctilo e normal, e da mãe normal e albina pelo genótipo, tá? Então fenótipo, polidáctilo normal, normal e albina. Então, a primeira filha do casal está fazendo o que aqui nesse problema? Ela está enchendo linguiça? Não. Essa primeira filha do casal, ela está aqui para você descobrir o genótipo do pai e da mãe, tá? Então, como é que é a filha do casal? A primeira filha do casal é igual a mãe, normal e albina, tá? Como é normal para a polidáctilia? É recessivo, Nzinho, Nzinho, olha aqui, ó. Tá? Aqui é o normal para a polidáctilia. E como é o normal para a albina? Como é que é albino? É Azinho, Azinho. Tá? Então veja só. Essa pessoa aqui, essa filha, esse descendente aqui, está aqui para ajudar a gente a completar o genótipo do pai e da mãe. O pai, ele é polidáctilo, então ele é dominante. Ele podia ser Nzão, 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 Nzinho. Mas como essa filha é dele e ela tem dois Nzinhos, um Nzinho veio da mãe e outro Nzinho veio do pai. Então, acabei de descobrir que o pai é heterozigoto, tá? A mãe é recessiva e a filha é recessiva, tá? E ele é dominante. Então, essa filha recebeu um Azinho do pai e um Azinho da mãe. Então, o que essa filha está fazendo aqui? Está me dizendo qual é esse gen, qual é esse gen aqui, tá? É nisso que ela está ajudando. E o problema quer saber o quê? A chance de uma segunda filha desse casal ser normal para ambos os caracteres. Então, normal para a polidáctilia é recessivo e normal para o albinismo é dominante. Então, vamos lá. Uma coisa que eu já disse para vocês, vou repetir. Toda vez que a gente cruza um heterozigoto com o recessivo, o que a gente espera na descendência? 50% de heterozigoto, 50% de recessivo. Então, aqui vai dar meio para a polidáctilia, ou meio para o normal em relação à polidáctilia. E heterozigoto com o recessivo, Azão, Azinho, 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 meio de Azão, Azão, meio de Azinho, Azinho. Então, vai dar... Tudo aqui vai dar quanto? Para ser normal e normal, o normal tem que ser Nzinho, Nzinho. Então, heterozigoto com o recessivo, 50% de chance. E normal para a cor da pele, só pode ser heterozigoto, então meio também. Tá? Então, como é que fica? Aqui um lembrete. Olha o que está aqui nesse quadro aqui. Coloquei isso aqui para você não esquecer. Toda vez que se cruzar um heterozigoto com um recessivo, na descendência, sempre vai aparecer meio de heterozigoto, meio, no caso aqui, Nzão, Nzinho, Nzinho, Nzinho. Tá? E meio de recessivo. Não importa o que é. Se for Nzão, Nzinho, com Nzinho, Nzinho, vai dar meio de Nzão, Nzinho, meio de heterozigoto, meio de recessivo. Azão, Azinho, com Azinho, Azinho. Meio de, na descendência, meio de Azão, Azinho, meio de Azinho, Azinho. Tá? Então, como ele quer aqui, normal para ambos as características, nós temos o quê? Meio de ser menina, de que uma segunda filha. Tá? Ele vem até uma segunda filha. Então, meio de ser menina. Meio de ser... Opa, aqui tá errado. Aqui é normal para ambas características. Aqui é Nzinho, Nzinho, tá? Aqui é Nzinho. Vamos consertar aqui. Aqui é Nzinho. É quando a gente vai passar no computador, ele não aceita a primeira letra ser minúscula nem com a folha. Aqui é Nzinho, Nzinho, tá? Porque ele quer normal. E para a cor da pele, Nzinho, Azão, Azinho, meio também. Então, o que eu vou fazer? Como esses eventos são independentes, o fato de ser menina não influencia, independe de ser normal para os números de dedo. E ser normal para o número de dedos independe de ser normal para a cor da pele. Então, regra do E da probabilidade. Os eventos independentes. Meio vezes meio vezes meio, um oitavo. Então, alternativa correta para essa primeira questão, um oitavo. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos uma revisão, praticamente, da primeira lei de Mendel. Você pode, como os eventos são independentes, você pode calcular isso separadamente. E depois fazer o produto das probabilidades. Tá? Lembrando que toda vez que se cruza um heterozigoto com um recessivo, se espera na descendência. Meio de heterozigoto, meio de recessivo. Fechado? Se tivesse infração, você ia dividir um por oito e multiplicar por cem. Doze vírgula cinco, tá? Um oitavo é metade de um quarto. Um quarto são 25%. Um oitavo, 12,5%. Beleza? Segunda questão. Da PUC de São Paulo 2014. Imagine que, em um dado mamífero, a cor da pelagem seja determinada por três alelos. Presta atenção nessa questão aqui, ó. Tá? Essa questão aqui é muito interessante. O alelo pesão, esse alelo pesão aqui, tá? Ele determina a pelagem preta. Pesão preto. O alelo cesão determina a pelagem cinza. E o alelo besão determina a pelagem branca. Então, como é que a gente chama essa herança? Quando a gente tem mais de dois alelos, né? Se alternando dois a dois, isso aqui é igual aquele do coelho, do selvagem, do chinchila, do himalai e do albino, tá? Então, aqui nós temos três genes alelos, cada um responsável por uma cor da pele. O pesão preto, o cesão cinza e o besão branco. Considere, ele ainda está dizendo ainda, que o pesão é dominante sobre o besão. Então, o gene para a pelagem preta é dominante sobre o gene para a pelagem branca. E que a dominância do alelo cesão sobre os alelos P e B, e que há a dominância do cesão, que é do cinza, sobre o P e B. Então, ele está dizendo o que para nós? Que o cesão domina o P e domina o B. Mas ele já disse anteriormente que o pesão domina o besão. Então, você vai ter que organizar isso. Quem é o mais dominante? É o cesão. Ele domina todos. E depois, quem é o mais dominante? É o pesão e o recessivo é o besão. Entenderam? Então, ele fez aqui uma construção de uma frase para tentar confundir você, para você interpretar. Então, vamos lá. Em um determinado experimento, envolvendo cinco cruzamentos, Esses cruzamentos aqui embaixo, Foram utilizados animais com os três tipos de pelagem. Preto, cinza, preto e branco. Vamos falar assim já. Os resultados e seus... Os cruzamentos e seus resultados estão apresentados na tabela abaixo. Então, vamos ver aqui o seguinte. Nesse primeiro cruzamento, o branco é o mais recessivo de todos. Cruzado com o branco, ora, recessivo com recessivo, dá 100% de recessivo. Ok? Branco é recessivo. O cinza é o mais dominante. Para o cinza, cruzado com o branco, dá 50% cinza e 50% branco. Esse cinza tem que ter o gene para o branco, porque o recessivo só se manifesta em dose dupla. Tá? Cinza com o preto, deu 100% cinza. Então, esse aqui deve ser homozigoto e esse aqui homozigoto. Deu 100% heterozigoto aqui. Preto com o preto. Ora, quando é que dá 75 para 25? 75 é quanto em infração? 3 quartos. E 25 é 1 quarto. Quando é que eu cruzo dois iguais e dá proporção de 3 para 1? Quando os dois aqui são heterozigotos. Preto com o branco, deu 100% preto. O branco é recessivo, o preto é dominante. Então, isso aqui deve ser homozigoto e homozigoto. Vamos conferir. Então, vamos por partes. É uma análise desse quadro primeiro aqui. Então, o que é que eu tenho aqui, dessa frase bem aqui? Eu tenho que o Czão domina o Pzão e o Pzão domina o Bzão. O cinza domina a pelagem cinza, o gen papelagem cinza domina o gen papelagem preta que domina o gen papelagem branca. Ok? Então, esse branco aqui é recessivo. Branco com branco. Ó, branco com branco. 100% branco. Branco com cinza para dar 50% de um, 50% do outro. Acabei de falar na questão anterior. Esse aqui tem que ser o quê? É aterozigoto. Quando eu cruzo um aterozigoto com o recessivo, 50% de um, 50% do outro. Tá vendo aqui, ó? Tá? Cinza com preto. Deu 100% cinza, sendo que o cinza é dominante sobre o preto. Então, como é que pode dar 100% aqui? Esse aqui é o homozigoto, o cinza é o homozigoto e o preto é o homozigoto. Vai dar aqui CP cinza. Preto com preto. Deu 75% preto e 25% branco. Quando é que dois iguais pode gerar um descendente diferente dele? Quando os dois iguais forem aterozigotos. E o diferente vai ser obrigatoriamente recessivo. E preto com branco deu 100% preto. Preto homozigoto, branco homozigoto. Deu Pb aqui 100%. Tá? Isso aqui que nós fizemos foi para quê? Foi para a gente identificar como é que é o genótipo desses machos e dessas fêmeas aqui. Tá? Macho e fêmea. Aí ele vem com a pergunta. Se machos de pelagem cinza, proveniente do cruzamento 2... Então ele tá falando de quem aqui? Macho de pelagem cinza, proveniente do cruzamento 2. Então é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Forem acasalados com fêmeas de pelagem preta, proveniente do cruzamento 5. Então como é que é essa fêmea aqui? Do cruzamento de Pp com Pb vai ficar como? E esse cinza aqui? É heterozigoto porque... Esse cinza aqui é heterozigoto porque ele cruzou com um branco. O branco é recessivo. Tá? Então ele quer saber o cruzamento desse aqui, cinza, com esse aqui. Então vamos lá. Colocar no quadro. Então o cinza é heterozigoto com o branco, que é o macho cinza. E a fêmea é preta, heterozigota com o branco. Vamos separar os alelos. Tá? Primeira lei de emenda. Vamos separar os alelos. Então C vai para um gameta, Czão, Bzão vai para outro gameta, Pzão vai para um gameta, Bzão vai para outro gameta. Então vamos fazer o cruzamento agora, colocando o macho dominante sempre na frente. Então Czão, CP, cinza. Pb, preto. Cb, cinza. Bb, branco. Então, ó. 25% o quê? É, 50% cinza. Tá aqui, ó. 25% preto, 25% branco. Então nós temos aqui, ó. 25% de pelagem preta. Cadê o preto? Tá aqui, ó. 50% de cinza, tá aqui, ó. E 25% de branco, tá aqui, ó. Beleza? Muito interessante essa questão. Não é de segunda lei de emenda, né? Mas ela é interessante porque ela fala de polialelismo, tá? Igual a dos coelhinhos que a gente explicou para vocês. Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte. Exercício número 3, tá? Fala assim. No homem, a chondroplasia, chondroplasia, é uma anomalia genética autossômica dominante. Olha, preste atenção. A gente é levado a pensar que toda anomalia é recessiva. Nem sempre. Já vimos aqui que a polidactilia é dominante. E essa aqui aparece muito em prova também, tá? Essa acondroplasia é uma herança autossômica dominante. O que quer dizer essa frase até aqui? Quer dizer que o gene para essa anomalia se encontra nos 22 cromossomos autossômicos nossos. Então, a chance de uma mulher ter é igual a de um homem ter, tá? Caracterizada por um tipo de nanismo. Ó, então, nanismo dominante. Nesse tipo aqui, tá? Em que a cabeça e o tronco são normais. A cabeça da pessoa, quando ela fica adulta, é do tamanho de uma pessoa adulta. E o tronco também. Acontece que os braços e as perninhas ficam curtas, tá? Então, é um tipo de nanismo chamado acondroplasia, que é dominante e autossômica. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante. Olha que interessante. Em dose dupla. O que que essa frase quer dizer? Quer dizer que o gene dominante em dose dupla mata o embrião, tá? Antes dele nascer. Dessa forma, a descendência de um casal acondroplásico, tá? A proporção fenotípica em F1 é de quanto? Então, aqui trata-se de que tipo de herança? É uma herança do gene letal dominante. Eu expliquei uma, acho que foi de ratos, cinzas e tal, né? Mas aqui é a mesma coisa. Então, você tem que ficar ligado o quê? Que não vai ter anão homozigoto. Por quê? Porque ele não nasce. O embrião morre, certo? Ou morre assim que nasce. Então, o que que é... Que tipo de é esse cara aqui? Ele é heterozigoto. Então, vamos colocar aqui, ó. O anão é dominante, Nzão, 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 Nzinho. E o normal é recessivo, Nzinho, Nzinho, tá? O que acontece com o Nzão, Nzão? Ele morre. Então, não existe esse anão aqui, tá? Adulto. Então, se ele fala que o casal é anão, então ele só pode ser heterozigoto. Então, se a gente fizer o cruzamento de um casal de heterozigoto, tá? Vamos separar os genes lá na meiose, os homólogos se separam. O Nzão vai para um gameta, o Nzinho vai para o outro. Dele, dela. O Nzão vai para um gameta, o Nzinho vai para o outro, tá? Aqui, vai dar Nzão com Nzão. O que acontece com esse cara? Aqui vai dar Nzão, Nzinho, anão. Nzão, Nzinho, anão. Nzinho, Nzinho, normal. Mas o que acontece com Nzão, Nzão? Morre. Então, eu não conto com ele. Que ele pede a proporção fenotípica no F1, nos filhos. Esse filho aqui não vai nascer. Só nasce esses aqui. Então, aqui tem quantos filhos? Três. Quantos são anãos e quantos são normais? Dois terços de anão e um terço de normal. Dois terços, 66,7% e um terço, 33,3% de normal. Ok? Então, mais uma questão aí para vocês sobre gen letal dominante. Vamos agora para a quarta questão da Universidade Estadual do Ceará. 2010. Então, observe o seguinte. As acertativas a seguir. 1. Em camundongos, quando se cruzam indivíduos pretos de genótipo, Azão, Azão, Pzinho, 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 com branco de genótipo, Azinho, Azinho, Pzão, Pzão, obtém-se um indivíduo agute. De genótipo, Azão, Azinho, Pzão, Pzinho, duplo heterozigoto. Cruzando-se os indivíduos heterozigotos de F1, esse duplo heterozigoto aqui, obtém-se na progênese 9,16 avos de agute, 3,16 avos de preto e 4,16 avos de branco. Como a proporção fenotípica do diibridismo, segundo a lei de Mendel, está alterada, porque lá ele diz que é 9 para 3, para 3, para 1. Aqui está dando 9 para 3, para 4. Estamos diante de um caso de epistasia dominante. Lembra quando a epistasia é dominante? É quando o gen em dose 1 precisa só de 1 para ele já se manifestar. Então, será que isso é fato? 2. A proporção fenotípica 9 para 16, preto curto, 3,16 preto longo, 3,16 marrom curto e 1,16 marrom longo, acontecem porquinhos da Índia para a cor da pelagem e o tamanho do pelo. Então, são duas características. Aqui são duas características. A cor e o tamanho do pelo. Ali em cima, era só para a cor. Uma característica condicionada por dois pares de genes. Aqui são dois pares de genes e duas características. Daí podemos afirmar corretamente que trata-se de um caso de segregação independente do tipo de hibridismo. Então, se deu aqui 9 para 3, para 3, para 1, deve ser. Terceira. Quando se cruza periquito de plumagem amarela com periquito de plumagem azul, ambos puros homozigotos, obtém-se periquito de plumagem verde. Uma característica só aqui, tá? Quando se cruza periquito de F1, ou seja, esses verdes, filho do amarelo com o azul, entre si, obtém-se em F2 a seguinte proporção fenotípica. 9,16 verde, 3,16 azuis, 3,16 amarelo e 1,16 branco. 9 para 3, para 3, para 1, segunda lei de Mendel. Então, aqui ele está falando de dois pares de genes com segregação independente. Observa-se que essa proporção é a mesma do de hibridismo, porém com classe fenotípica alterada para manifestação de apenas da cor. Mendel analisava duas características ao mesmo tempo. Mas eu já falei isso para vocês, das alterações da segunda lei de Mendel. Portanto, estamos diante de um caso de interação gênica, ok? Então, quem é que está certo aí? Estamos com a correta aqui. Essa primeira aqui é falsa. Por que é que é falsa? Porque não é uma... Isso aqui trata-se de uma epistasia recessiva, tá? Se fosse dominante, não daria isso aqui. Lembra lá dos cães labradores, tá? O 2 é verdadeiro. 9 para 3, para 3, para 1. Com segregação independente, duas características. E a terceira afirmativa também é certa, né? Só que ela está para uma característica só. Então, interação gênica. Então, estão corretas aqui a segunda e a terceira. Então, a segunda e a terceira estão aqui na letra C. Beleza? Teoria. Não costuma cair muito questões desse tipo no nosso vestibular local, nem no Enem. Mas é uma questão lá de 2010. Eu já falei para vocês que com o passar dos anos, o nível de profundidade das questões está diminuindo. Então, as questões estão vindo muito mais light ultimamente, ok? Não que essa aqui seja difícil, mas tem que interpretar. Quinta questão. Então, aqui diz o seguinte. 2009. Você vê como é que é o nível da questão em 2009. Lá de Santa Catarina. Assinale a alternativa correta relacionada à lei da segregação independente, estabelecida por Gregor Mendel. Teoria. Aqui já caiu uma questão de teoria e Enem, de vez em quando, aparece alguma coisa também. Gametas parentais são aqueles que apresentam as novas combinações gênicas resultantes da permutação. Gametas recombinantes são os que apresentam a recombinação gênica. Isso aqui tem alguma coisa a ver com Mendel. Mendel falava de permutação, de recombinação. Não tinha nada. É gênica. Mendel estava começando a criar, a desenvolver a ciência. Não existia nada disso. Então, isso aqui não tem nada a ver com Mendel. Os filhos de um homem. B. Os filhos de um homem de olhos castanhos, claros, dupla terozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, e de uma mulher, poderão apresentar, para a mesma característica, fenótipo, castanho claro, castanho escuro, castanho médio, castanho verde. Isso é a lei da segregação independente. Então, ele está dizendo que isso aqui é responsável pela cor dos olhos. Segregação independente. A proporção genotípica é de 9 para 3 para 3 para 1. Cuidado. Isso aqui, 9 para 3 para 3 para 1, é proporção o quê? Genotípica ou fenotípica? Isso aqui é proporção fenotípica. A herança da cor dos olhos na espécie humana é explicada pela primeira lei de Mendel? A cor da pelagem dos cães e da plumada periquita é uma situação de herança quantitativa? É de epistasia. Então, é uma questão tipicamente de teoria. Então, o que ele tem a ver com segregação independente aqui é a letra B, quando ele fala que um homem de olhos castanhos, como é segregação independente, pode dar olhos castanhos claros, olhos castanhos escuros, olhos castanhos médios, azul e verde. Ok? Muito bem. Sexta questão, diz o seguinte, suponha que determinada planta produza flores brancas, vermelhas, rosias e creme. Determinada planta, a cor branca é condicionada pelo alelo azinho que inibe, olha aqui, coloquei até, sublinhei, não vem só. Sublinhada assim na prova, tá? Eu quero dizer pra você que quando aparecer inibir, você sublinha logo. A produção de pigmento creme, só do creme. Essa questão também aqui é de interpretação, olha. Você tem que interpretar aqui, olha. Então, o azinho, ele inibe o creme. Contudo, inibir a produção do pigmento vermelho, sem contudo, inibir a produção do pigmento vermelho. Ele inibe o do creme, mas não o do vermelho. E interage com o alelo que o produz, o vermelho, paralelo vermelho, para expressar a cor rosa. Olha lá. Fez uma miscelânea aqui, né? Então, o pigmento creme interage com o vermelho e produz o rosa. Mas ele inibe o... É inibido pelo azinho. Não é inibido pelo azinho. O azão é dominante para condicionar a cor de pigmento. Então, o azão vai deixar a planta produzir pigmento. Um outro par de alelo condiciona a produção de pigmento. E quando recessivo, condiciona a cor creme. Eita! Tá? Quando dominante, condiciona a cor vermelha. Um outro alelo. A razão fenotípica de flores brancas e flores cremes, que é esperada do cruzamento do duplo aterozigoto. Azão, azinho, cesão, cesinho. Azão, azinho, cesinho, cesinho. Então, aqui, nós precisamos interpretar o que tem aqui nesse enunciado. Nesse balai de gato aí, gente. Lá da Universidade do Ceará. Então, vamos lá. O azão deixa produzir o pigmento. O alelo azão é dominante e condiciona pigmento. Tá aqui nessa frase, bem aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Essa aqui, ó. Tirei daqui isso aqui, ó. Acompanhe aí com muita calma nessa hora, tá? Tá isso aqui, ó. O azinho inibe o vermelho. Ele fala aqui no começo. O azinho condiciona a cor branca e inibe a produção do pigmento creme. Sem contudo. Tá. Cezinho, cesinho é creme. Diz lá também, tá? O cesão é pra cor vermelha. O azinho, azinho. Ele inibe. E quando dose dupla, ele vai ser branco. Então, aquele que não tem azinho, azinho, vai expressar a cor. Que cor? Se tiver um, pelo menos um azão e pelo menos um cesão, é vermelho. Tá? Porque o azão condiciona pigmento e o cesão vermelho. O azão, qualquer coisa aqui, com cesinho, cesinho, dá creme. Agora, se tiver azinho, azinho, com cesão, vai dar rosa. Se tiver azinho, azinho, cesinho, cesinho, vai dar branco, porque ele inibe. Tá? Então, como é que esse cara aqui? É azão, traço, cesão, traço. Então, ele é o quê? Vermelho. Duplo heterozigoto. Então, se a gente cruzar um duplo heterozigoto, na segunda lei de emenda, a gente tem a seguinte proporção genotípica. Agora eu falei de proporção fenotípica. Eu vou ter 1,16 avos de duplo homozigoto dominante. Eu vou ter 1,16 avos de duplo homozigoto recessivo. Eu vou ter 1,16 avos de duplo homozigoto, sendo recessivo no primeiro e dominante no segundo. E 1,16 avos, cadê o outro 1,16 avos? Aqui é 1,16 avos, tá errado. Aqui é 1,16 avos. Tá? Então, vamos lá. Ele tava bem aqui. Então, não. Eu tava consertando bem aqui, ó. É, então vamos lá. Então, reiniciando. Sexta questão, Universidade Estadual de Ceará, 2008. Olha lá. Suponha que em uma determinada planta produz flores brancas, vermelhas, rosa e creme. Tá? Branca, vermelha, rosa e creme. Tá? A cor branca é condicionada pelo alelo azinho. A branca é condicionada pelo azinho aqui, ó. Azinho é branca, tá? Branco. Azinho, azinho branco, tá? Azinho, azinho branco. É... Que inibe a produção do pigmento creme. Então, quando tem azão, azão, o creme não se manifesta. Tá? É... Sem, contudo, inibir a produção do pigmento vermelho. O azinho, azinho, deixa o vermelho se manifestar. Tá? Porém, interage com o alelo que o produz. Né? O alelo para o vermelho. Qual é o alelo para o vermelho? O alelo para o vermelho é o cesão. Tá? Então, o azinho interage com o cesão. O azinho interage com o cesão. E dá... Que cor? Vai dar a cor rosa. Tá? O azinho interage com o cesão. Que o cesão é do vermelho, tá? E dá a rosa. O alelo azão, ele deixa o pigmento se manifestar. Então, quem é que tem pigmento aí? O vermelho, o creme e o rosa. O branco não tem pigmento. Tá? Então, é... Expresso a cor. O alelo dominante é considerado um outro par de alelo. Tá? O azão dominante para condicionar a produção de pigmento. Um outro par de alelos condiciona a produção de pigmento. Um outro. E quando recessivo, dá a cor creme. Então, quando é que vai dar creme? Vai dar creme quando for cesinho, cesinho. Porque o cesão é para o vermelho. Então, vamos lá. Ele está dizendo que o cesão é para vermelho. Cezinho, cesinho. É para creme. O azão deixa produzir o pigmento. O azinho inibe o vermelho. Só que quando o azinho interage com o cesinho, dá a cor creme. Ok? É... Outro par... Tá, condiciona a cor creme. Quando dominante, condiciona a cor vermelha. Quem quando dominante? O cesão. Tá? A razão fenotípica de flores brancas e flores cremes, que é esperada do cruzamento do duplo aterozigoto. Azão, azinho, cesão, cesinho. Com azão, azinho, cesinho, cesinho. Respectivamente. Então, ele quer branco. Branco é como? Branco é... Esse aqui, tá? Porque o azinho, azinho, ele vai inibir, né? E quem é mais branco também? Só esse aqui que é branco. Então, um dezesseis avos de branco. Observe que o branco está na frente do creme. E o creme? O creme é... Esse aqui, tá? Creme. E esse aqui é creme. Então, vamos fazer o cruzamento do duplo aterozigoto. Então, nós temos duplo aterozigoto. Eu espero nove dezesseis avos com pelo menos um gene dominante no primeiro e pelo menos um gene dominante no segundo. E nesse caso, ele vai ser vermelho. Não é o que eu estou procurando, tá? Três dezesseis avos com pelo menos um gene dominante para o A e os dois genes recessivos para o C. Com os dois genes dominantes para o A e o C é o creme. O creme me interessa. Então, aqui, três dezesseis avos. Três dezesseis avos de recessivo para o A e pelo menos um gene dominante no C. Então, isso aqui é rosa. Recessivo para o A e um gene dominante no C é rosa. E um dezesseis avos, A, A, C, C, duplo recessivo. Então, aqui eu tenho um dezesseis avos e aqui eu tenho três dezesseis avos. Então, um dezesseis avos, nove dezesseis avos, vermelha. Nove dezesseis avos, vermelha. Três dezesseis avos, creme, né? Três dezesseis avos, creme. Azão com Czinho, Czinho é creme. Três dezesseis avos, Azinho, Azinho, Czão vai ser rosa. E um dezesseis avos, branco. Ele quer saber a proporção, respectivamente, de branco, um dezesseis avos. Então, tem um dezesseis avos que não pode ser, porque aqui é três, aqui é três. Fiquei entre a A e a D. Só que o creme é quanto? O creme é três dezesseis avos. Aqui está dizendo que é um, então a alternativa correta. Qual é? Um dezesseis avos e três dezesseis avos. Alternativa A. Ok? Então, uma questão que você tem que prestar bastante atenção nesses dados aqui, montar esse esquema, uma questão de nível elevado, para poder fazer esse cruzamento aqui, porque a chave da resolução da questão está a interpretar o que está sendo dito aqui. Beleza? Sétima questão, também uma questão bem interessante, da PUC de Minas Gerais, 2007. Vocês estão vendo que essas questões de anos anteriores, bem mais para trás, 2007, elas são bem mais complicadas do que as que estão aparecendo ultimamente. As pimentas são originárias das Américas e parecem que já eram cultivadas pelos índios entre 5.200 e 3.400 anos antes de Cristo. Das espécies do gênero Capsicum, a mais difundida é a Capsicum anum, a qual pertence o pimentão. 4 variedades de pimentões com cores diferentes podem ser produzidas de acordo com o esquema a seguir. Aqui, eu destaquei aqui. No caso de você no dia da prova, você vai sublinhar. Somente alelos dominantes produzem enzimas funcionais. O que significa isso? Que vão manifestar a cor. Só alelo dominante. Alelo dominante, alelo dominante, alelo dominante. O cruzamento de uma planta com pimentões amarelos. Aí você vai pegar aqui. Quem é amarelo aqui? Você vem aqui, ó. Para ser amarelo, tem que ter um C, pelo menos, e dois R, R. Tá? Então, o C vai dar cor amarela. Com uma planta com pimentões marrões. Cadê o marrom? Marrom é o contrário dele ali. Ele é recessivo para o C e tem pelo menos um gene dominante R. Tá? Gerou descendentes que produziam frutos com os quatro fenótipos. Gerou descendentes que produziam frutos com os quatro fenótipos. Então, como é que eu cruzando esses dois aqui, tá? Eu vou dar descendentes com os quatro fenótipos. Então, analisando as informações acima e de acordo com o seu conhecimento, é incorreto. Também coloquei em negrito aqui, tá? Isso que está em negrito aqui, ó. Não é que vem assim na prova. Isso é para você ir destacando. Dos quatro fenótipos. Ou seja, do cruzamento produziu verde, marrom, amarelo, vermelho. Tá? Então, ele quer a errada. Espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produzam frutos vermelhos. Então, para dar vermelho vai ter Czão. Com esse aqui vai dar... Para ser vermelho tem que ter um Czão. Esse aqui tem o Rzão. Esse aqui tem o Czão. Então, vai dividir aqui, tá? Espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produzam frutos vermelhos. Do cruzamento parental, esse aí o amarelo com marrom, espera-se um quadro descendente que produzam frutos amarelos. Do cruzamento dos descendentes vermelhos, produz em F2 um 16º descendente verdes. D, o cruzamento de plantas duplo homozigotas nunca produzem diferentes... Produz diferentes os quatro fenótipos. Então, vamos lá resolver essa questão. Então, o parental quem é? O parental é o amarelo, tá? Aqui o amarelo, ó. O amarelo, ó. Com o marrom, tá? Coloquei aqui. Ele diz que desse cruzamento gerou os quatro fenótipos. Então, gerou vermelho, amarelo, marrom e verde. Ok? Bom, pra ser vermelho, tem que ter pelo menos um gene dominante C. Ó, pra ser verde, o cara tem que ser o quê? Duplo recessivo. E eu não sei qual é o outro gene aqui, Czão, e nem qual é o outro gene Rzão aqui, R aqui. Mas eu sei que eles tiveram um filho duplo recessivo. Então, significa que um Czinho desse veio daqui e o outro Czinho veio de lá. Um Rzinho veio daqui e um Rzinho veio de lá. Então, o que esse verde tá fazendo aqui? Ele tá me dizendo que esse cara aqui é Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho. E esse aqui é Czinho, Czinho, Rzão, Rzinho. Opa! Olha que espetáculo! O que que isso aqui faz você lembrar? Toda vez que se cruza um heterozigoto com um recessivo, se espera o quê? 50% de heterozigoto, 50% de recessivo. Quando se cruza um heterozigoto, Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho, o que que se espera? 50% de um, 50% do outro. Ora, então aqui ficou fácil, né? Aqui vai dar o quê? Aqui, pra ser marrom, vamos aqui no marrom, Czinho, Czinho. Um Czinho veio daqui e o outro veio de lá. Um Rzão veio daqui e um Rzinho veio de lá. O amarelo. O amarelo é Czão, traço, Rzinho, Rzinho. Um Czão veio daqui e lá só tem Czinho. Então, o Czinho veio pra cá, né? Aí, Rzinho, Rzinho. Um Rzinho veio daqui e o outro Rzinho veio de lá. E o vermelho? O vermelho tem um Czão que veio daqui e um Czinho que veio de lá. Um Rzão que veio de lá e um Rzinho que veio daqui. Em que proporção isso aqui vai aparecer se esse aqui é heterozigoto, esse recessivo? Então, aqui, meio, 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 meio. E Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho? Um meio, um meio, um meio, meio. Então, aqui vai dar tudo quanto? Vai dar... Se espera... Opa, espera-se o que está errado aqui. Espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produzam frutos vermelhos. Não, vai produzir tudo na mesma quantidade. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco. De onde veio um quarto? Meio vezes meio, veio meio vezes meio, meio vezes meio, meio vezes meio. Então, vamos ver se a B é correta. Do cruzamento parental espera-se um quarto descendente de fruta amarelo? Acabei de falar. Sim, do cruzamento dos descendentes vermelhos, produz em F2, um dezesseis árvores de verde. O vermelho é duplo heterozigoto, com duplo heterozigoto, um dezesseis... Porque é nove para três, para três para um, um de verde. Está certo. Do cruzamento da planta duplo homozigota, produz... Nunca produz diretamente quatro fenótipos. Claro, se ele é duplo homozigoto, não vai produzir os quatro fenótipos. Tá? Ok? Oitava questão. De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento A, A, B, B, C, C. Com A, A, B, C, 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 terá a chance de produzir descendentes com genótipo A, 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 B, B, C, 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 igual a... Então, galera, se a segunda lei de Mendel, se a agregação é independente, a gente pode fazer esse A, A, A aqui, primeiro, com esse A, A, A aqui. O que é que dá quando se cruza um heterozigoto com o recessivo? 50% de heterozigoto, meio para cá, meio para cá e meio para lá. B, 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 meio, meio. C, 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 meio, meio. Então, vou ter meio vezes meio vezes meio. Tá? B vezes meio vezes meio vai dar quanto? Vai dar um oitavo. Então, olha, toda vez que cruzar um heterozigoto com o recessivo, os descendentes serão 50% heterozigoto e 50% recessivo. Então, vou ter o quê? Aqui eu vou fazer o quê? A chance de ser A, A, meio. E, B, B, meio. E, C, C, meio. Regra do E da probabilidade. Quando é E, a gente multiplica porque são eventos independentes. Ok? Meio vezes meio vezes meio, oitavo. Alternativa correta, letra C. Tranquilex, 2007. Uma questão aí sobre segregação independente, segunda lei de Mendes. Esse aqui é um triíbrido e esse aqui é um triplo recessivo. A chance de um triíbrido com triplo recessivo, de acordo com a segunda lei de Mendes, de ter filho, um filho triplo heterozigoto, é de um oitavo. Nona questão. Os cães labradores, acho que foi até o exemplo que nós usamos para... Não, foi errado, acho que a gente usou lá, mas eu citei o cão labrador. Dois genes, cada um com dois alelos, o B e o B, e o E com o E. Condiciona as três pelagens típicas da raça. Então lá nos labradores tem os cães de pelagem preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo Ezinho em homozigose, em dose dupla. Então o Ezinho, Ezinho, o cão que tem Ezinho, Ezinho, tem pelagem o quê? Dourada. Então a epistasia recessiva. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante Ezão, preto. Se não tiver pelo menos um alelo dominante Bezão. Os marrões, se forem homozigotos, Bezinho, Bezinho. Então, como é que fica? Aqui, do cruzamento de um macho dourado, para ser dourado tem que ter dois Ezinho. Os outros eu não sei. Com uma fêmea marrom, para ser marrom não pode ter dois Ezinho. Tem que ter pelo menos um Ezão e dois Bezinhos. Produziram descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho é. Então ele quer saber o genótipo do macho dourado. Então já sei, olha que beleza. Já sei que para ser dourado tem que ter dois Ezinho. Então não pode ser esse, não pode ser esse. Já eliminei duas alternativas. Então vamos ver aqui. Fenótipos. Ezão, traço, Bezão, traço. Esse traço eu já expliquei para vocês. Aqui pode ser tanto um Ezão quanto um Ezinho. Aqui pode ser um Bezão ou um Bezinho. Então vai ser o que? Preto. Por quê? Porque o Ezão deixa o Bezão se manifestar. E o Bezão manifesta pelagem preta. Ezão, traço, Bezinho, Bezinho. Marrom. Por quê? Porque o Ezão deixa o Bezinho se manifestar. Tá? Agora, se tiver dois Ezinho, não importa o que tem depois. Pode ser Bezão ou alguma coisa. Bezão, 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 Bezinho. Vai ser dourado. Porque tem dois Ezinho. E Ezinho, Ezinho, Bezinho, Bezinho. Vai ser dourado também porque tem dois Ezinho. Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o macho é dourado. Para ser dourado, mas eu não sei o outro. Tá? E a fêmea é o quê? A fêmea é marrom. Para ela ser marrom, ela tem que ter um Ezão, pelo menos. Tá? E dois Bezinhos. Então vamos colocar isso aqui no papel. Então o macho, eu sei que tem dois Ezinho. Eu não sei o resto aqui. E a fêmea, eu sei que tem um Ezão, porque ela é marrom. Mas para ser marrom, tem que ter dois Bezinhos. Tá? Só que diz que eles tiveram filhotes pretos. Para ser preto, tem que ser Ezão, traço, Bezão, traço. Aqui, ó. Preto. Tá? Diz que teve filhote marrom. Para ser marrom, tem que ser Ezão, traço, Bezinho, Bezinho. Ó, marrom aqui, ó. E dourado. Dourado ou é Ezinho, Ezinho, Bezão, traço. Ou é Ezinho, Ezinho, Bezinho, Bezinho. Acontece que eu não sei qual é o outro Gen aqui do macho. Esse aqui é o macho. Eu não sei qual é o outro Gen dele. E esse aqui é a dona fêmea. Tá? Ora, eu vou usar esse dourado aqui, duplo recessivo. Isso significa que um Genzinho desse veio daqui do pai e o outro Ezinho veio da mãe. Então, eu já resolvi o problema da mãe aqui, ó. Já sei que a mãe é heterozigota para o E. Tá? E o pai tem um Ezinho aqui. Tá? E falta descobrir o outro aqui. O outro Ezinho veio de lá. Então, vamos lá. Olha aí. Tá, ó. Esse Bezão, eu sei que ele tem porquê desse aqui, porquê desse aqui. E do preto e do preto. E eu sei o outro Gen dela, porquê é desse Ezinho aqui. Tá? E também sei que ele tem um Bezinho aqui, porquê um Bezinho desse aqui veio do pai e o outro Bezinho veio da mãe. Então, como é o Genótipo do pai? É esse aqui, ó. Ezinho, Ezinho. Bezão, Bezinho. Ezão, Ezinho. Bezão, Bezinho. Alternativa correta, letra D. Ok? Epistasia. Epistasia recessiva. Falamos de epistasia dominante, agora epistasia recessiva. Décima questão. Em uma espécie de peixe de aquário, aparece três padrões distintos de coloração na nadadeira dorsal. Três padrões. Para uma mesma coisa. Negra, rajada e amarela. Esses três padrões são resultantes da combinação de três diferentes alelos de um mesmo loci gênico. Então, nós temos um caso de polialelismo, igual aquele outro que nós fizemos ainda agora. No quadro a seguir, estão representados três cruzamentos entre peixes, com padrões de coloração distintos para nadadeiras e suas respectivas F1 e F2. Então, rajado com amarelo, deu 100% rajado. Então, esse rajado aqui deve ser dominante. E deve ser os dois, devem ser homozigoto. Então, esse aqui F1 deve ser aterozigoto. Por que eu sei que ele é aterozigoto? Porque quando cruzou F1 com F1, essa proporção aqui, 50 rajado para 17 amarelo, é mais ou menos 3 para 1. Não é meio para meio. Já que a primeira lei de emenda, ou vai ser 3 para 1, ou vai ser 100%, ou vai ser meio para meio. Então, aqui é meio para mais ou menos 3 para 1. Então, esse cara aqui é aterozigoto. Então, rajado domina o amarelo. Negro com amarelo, deu 100% negro. Então, negro domina o amarelo. Se você for ver aqui a quantidade no F2, quando cruzou esse negro aqui entre eles, aterozigoto, cruzamento de dois aterozigoto, gerou 100 negro e 35 amarelo. Mais ou menos 3 para 1. Então, esse cara aqui também é aterozigoto. Então, o negro domina o amarelo e o rajado domina o amarelo. Negro com rajado, deu 100% negro. Então, significa que o negro domina o rajado. E quando cruzou esse aterozigoto aqui, negro, obteve mais ou menos a proporção de 3 para 1. Então, ele pergunta o que? Se o macho da F1, esse aqui, do cruzamento 3, negro, heterozigoto com rajado. Negro domina o rajado, então ele é heterozigoto. Cruzar com uma fêmea da F1, do cruzamento 1, uma fêmea daqui, rajada. Então, é rajado, heterozigoto com amarelo. E aqui é negro, heterozigoto com rajado. Quais as proporções de coloração nas nadadeiras doçais esperadas para os descendentes? Então, para que você viu essa F2 aqui? Para eu ver essa proporção de 3 para 1 e concluir que esses caras são heterozigotos. A F1 é heterozigoto, então isso aqui é tudo puro. Se tivesse dado meio de um, meio do outro, 50% de um, 50% do outro, significava que um era heterozigoto e o outro recessivo. Mas não aconteceu isso. Então, vamos lá. Negro domina o rajado que domina o amarelo. Tirei daqui, tá? E aí, negro pode ser Nzão, 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 Rzão, Nzão, Azão. Tem 3 genótipos para negra. Rajado tem 2 genótipos e amarelo 1. Então, quando eu vou cruzar essa aqui da F3, com essa aqui da F1, esse aqui da F3, com esse aqui da F1, eu vou obter o quê? Então, eu vou cruzar a negra heterozigota com rajada e a rajada heterozigota com amarela. Então, o negro é dominante, N com R, vai dar negro aqui, vai dar negro aqui, 50% de negro. Aqui vai dar Rzão, Rzão, vai dar rajada. E aqui vai dar Rzão, Azão, vai dar rajada. Então, 50% negra, 50% rajada. 50% nadadeira negra, 50% nadadeira rajada. Então, já da alternativa correta, a letra A. Beleza? Então, também polialelismo. Décima primeira questão. Sabendo-se que em porquinhos da Índia, o padrão pelos lisos domina, sob o padrão pelos arrepiados, enquanto que a cor negra domina a cor branca, estando os genes determinantes destas características situadas em pares de cromossomos homólogos diferentes, então, já está dizendo aqui para você que é a segunda lei de Mendel, porque vai estar com segregação independente. Cruzando-se porquinho com o padrão liso. Liso é o quê? Dominante. E de coloração negra, dominante. Ambos heterosigotos para os dois lossi. Então, é dupla heterosigoto. Então, segunda lei de Mendel clássica, tá? Vou cruzar dois de híbridos, de acordo com a segunda lei de Mendel. Qual é a proporção fenotípica esperada? Nove para três, para três, para um. Nove o quê? Dominante e dominante. Preto e liso. Três, preto e arrepiado. Três, branco e liso. E um, branco e arrepiado. Então, branco e arrepiado. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui, liso, dominante, arrepiado e recessivo. Tirei lá do texto. Negro, dominante, branco e recessivo. Então, vamos cruzar o dupla heterosigoto. Vou obter o F1. Nove dezesseis avos, dominante e dominante. Três dezesseis avos, dominante e recessivo. Três dezesseis avos, recessivo e dominante. Um dezesseis avos, recessivo e recessivo. Nove para três, para três, para um. Segunda lei de medo, clássica essa aqui. Ele quer branco e arrepiado. Para ser branco, tem que ser bezinho, bezinho. Para ser arrepiado, azinho, azinho. Então, eu tenho aqui um de dezesseis avos. Ok? Um de dezesseis avos, alternativa correta, letra D. E nossa última questão desse exercício, dessa bateria aqui de vestibulares. No ciclo de vida de uma samambaia, olha, interessante essa questão, hein? Lá da botânica também. E da reprodução também. Ocorre meiose na produção do esporo. Olha lá, eu coloquei aqui em negrito. E mitose na produção do gameto. Olha, ele está dizendo para você, se tiver uma questão de botânica nessa prova, dá para roubar daqui a resposta. Então, a meiose produz esporo e a mitose produz gameta na samambaia, tá? Nas pteridófitas. Suponha que a célula mãe dos poros, aqui está o segredo, ó. Presente na geração duradoura do ciclo de vida desta planta, seja heterozigota para dois pares de genes. Asão, asinho, besão, besinho. Que se segregam independentemente, segundo a lei de Mende, o asão separa do asinho independente do besão, do besinho. Considerando que um esporo formado pela planta apresenta a constituição genética, o esporo foi produzido e é desse jeito aqui. Ele tem um asão e um besão. e que a partir desse esporo se completará o ciclo de vida, espera-se encontrar constituição genética. Asinho, besinho, nas células da geração esporofítica. Asão, besão, nas células da geração gametofítica. Asinho, besinho, em um anterozoide, gameta masculino. Asinho, besinho, em um zigoto. Asão, besão, em um zigoto. E asinho, besinho, em uma osfera, gameta feminina. Então, aqui está beijado. Ele está dando todas as dicas para você. Então, lá nas pteridófitas, o gametófito é a geração não duradoura, e o esporófito é a geração duradoura. Todo gametófito é aploide, produz gameta por mitose. Todo esporófito é diploide, produz esporos por meiose. Se ele diz que formou um esporo asão, besão, a geração esporofítica vai ser asão, besão. Então, aqui, trouxe o ciclo para vocês. Aqui é a geração esporofítica, sofreu meiose, como ele diz lá. E o esporanjo, ele é diploide. Isso aqui é diploide. Diploide formou esporo por meiose. Esse esporo vai formar o gametófito, aploide. Então, esse gametófito é a azão, besão, que vai produzir os gametas por mitose, que vai formar de novo o novo esporófito. Então, vamos lá. Ele diz que o esporófito é azão, azinho, besão, besinho, bem aqui em cima. Diz que a célula mãe do gametófito é desse jeito e que produziu um esporo azão, besão. Então, ele quer que você aqui dê alternativa para ele. Você vai achar azão, besão, o esporo vai dar origem a quem? É o gametófito, azão, besão. Certo? Então, a alternativa correta, azão, besão, na geração gametofítica. Beleza? Então, uma questão que envolve meiose, envolve a botânica, o ciclo de vida lá das pteridófitas, e a genética. Muito interessante na PUC de São Paulo. Ok? Agora, vamos para essa dica aqui. Embora, a gente não estudou isso, vamos estudar lá na frente, mas já vai ficar a dica aqui. Existe um tipo de herança que não está no cromossomo autossômico, está nos cromossomos sexuais. Então, essa, a gente chama de herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo aqui. Quando o gen que eu estou analisando, ela está na parte do cromossomo X, que não tem homologia no Y. A gente chama de ligada ao sexo. Quando o gen responsável por essa característica for dominante, quais são as características da família? Filhas de homens afetados sempre serão afetados. Olha aqui. Esse homem é afetado, a filha é afetada. Esse homem é afetado, a filha é afetada. Isso indica que a herança está no X e ela é dominante. Basta um no homem para ele ser. E na mulher também, basta um, porque ela é dominante. Filhos de homens afetados nunca herdam distúrbio. Por quê? Porque nós herdamos que cromossomo sexual do pai, o Y. E aqui eu estou falando de uma herança ligada ao X. Mulheres afetadas podem transmitir para a poli de ambos os sexos. Então, essa mulher, ela pode transmitir para os filhos homens e para as mulheres. Muito bem. Então, excesso de mulher afetada significa o quê? Heminizigose letal em homens. O homem vai morrer. Risco de 50% de recorrência. E se a herança ligada ao sexo for recessiva? Se a herança ligada ao sexo for recessiva, o cromossomo sexual X, se ela for recessiva, ela tem as seguintes características. Quase exclusivamente homens afetados. Quase não aparece mulher aqui. Transmissão de mulher, mulheres não afetadas ou portadoras para seu filho. Então, essa mulher não tem, mas ela transmitiu para o filho. Por quê? Como é recessiva, ela tem um X, por exemplo, D, um X, Dzinho. Transmitiu um X, Dzinho para cá, para esse aqui não recebeu. Observe que para filho, como o pai é normal, não tem nenhuma filha doente. Transmissão de mulher afetada ou portadora para seus filhos. Transmissão de homem para homem não é observado. Então, esse homem aqui não transmite para os seus filhos. Nenhum descendente, esse homem aqui também não vai transmitir para os seus filhos. Porque a gente recebe dos pais o Y. Homem afetado pode transmitir para os seus netos através de suas filhas. Então, esse homem afetado pode transmitir para o neto através de suas filhas. Risco 50% dos homens afetados. Bom, então isso é uma dica. Que a gente já vai ver esse conteúdo um pouco mais para frente. Mas já fica a dica aí. Porque a questão, ela vai envolver esse conhecimento aqui. A questão do Enem de 2014. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelo círculo. Então, vamos ver. Olha, homem afetado transmitiu para as mulheres afetadas. Para as mulheres, mas não transmitiu para os homens. Está vendo? O que isso lembra você? Homem transmitiu para as mulheres, mas não transmitiu para os homens. Porque a gente recebe do pai só o Y. Mulher afetada transmitiu para a menina e para a menina. Certo? Mulher afetada transmitiu para a menina e para a menina. Então, qual é o tipo de herança? É autossômico. Autossômico. Você observa que tem muito mais mulheres aqui afetadas do que homens. Então, qual é o padrão dessa herança? Certo? Então, vamos ver. Homem afetado transmitindo para as meninas, mas não transmite para os meninos. Homem afetado transmite para as meninas, mas não transmite para os meninos. Mulher afetada transmite para a menina e para a menina. Mulher afetada transmite para o menino e para a menina. Certo? Então, essa é uma herança dominante ligada ao sexo. Pois todas as filhas do homem afetado também apresentam a doença. Ok? Então, se fosse ligada ao Y, só os homens teriam essa doença, porque mulher não tem Y. Se fosse autossômica, esperava que tivesse 50% de homens e 50% de mulheres. Está certo? Segundo a questão do Enem, de 2013, pessoas providas de liberdade, a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados. O tamanho da asa e a cor do corpo. Cada um condicionado por um gênio autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. Quase não aparece asa, é uma asa pequenininha. Ela é recessiva. E a característica asa longa é dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a preta é dominante. Então, tinham duas características. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, para os dois caracteres, do qual foram gerados 288 moscas. Dessas, qual a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Então, dois caracteres são estudados. Então, vamos fazer lá. Como é que são as moscas? Então, asa longa é dominante sobre asa vestigial. E corpo preto é dominante sobre o cinza. E ele fala que cruzou dois heterozigotos e obteve 288 moscas. Então, asa longa preto, asa longa preto, obteve 288 indivíduos, sendo como? Para ser longo e preto, tem que ser duplo heterozigoto, também duplo heterozigoto. Segunda lei de Mendel. Dominante no primeiro, dominante no segundo. Então, asa longa e corpo preto, nove dezesseis avos. Três dezesseis avos, asa longa e cinza. Três dezesseis avos, asa vestigiais e preto. Um dezesseis avos, asa vestigiais e cinza. Então, nove para três, para três, para um. Segunda lei de Mendel. Ele pergunta, desses 288, quantos apresentam o fenótipo dos parentais? Asa longa e preto. Nove dezesseis avos. Só que a resposta não está em fração, está em número. Quanto é nove dezesseis avos de 288? Como é que você faz essa conta? Você multiplica 288 por nove e divide por dezesseis. Então, isso vai dar 162 indivíduos de fenótipos iguais aos parentais. Alternativa correta, letra B. E nossa última questão dessa bateria de exercício do Enem, 2012. Após a descoberta dos trabalhos de Gregor Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizados em um ambiente em que planta de linhagem pura, atenção, com baixa estatura, 0,6 metros, foi cruzada com uma planta de linhagem pura também, de alta, de um metro. Então, ele está falando de altura. A mais alta, um metro, e a mais baixa, 60 centímetros. Na prole F1, todas as plantas apresentaram estatura de 0,8 metros, ou 80 centímetros. Então, cruzando uma de um metro com uma de 60 centímetros, obteve tudo na F1 de 80 centímetros. Porém, na F2, ou seja, o cruzamento de 80 centímetros com 80 centímetros, os pesquisadores encontraram os dados a seguir. Então, 63 com um metro, 245 com 90 centímetros, 373 com 80 centímetros, 255 com 70 centímetros, e 62 com 60 centímetros. Observem que os extremos, a maior e a menor, tem mais ou menos a mesma quantidade, e que o intermediário está em maior quantidade. Então, está falando de altura, altura, velocidade, cor da pele, ganho de massa, é herança quantitativa, a herança poligênica. Então, se trata de uma herança que tem mais de um alelo. Então, planta mais baixa, com a planta mais alta, obteve de 80, e quando cruzou a de 80 com 80, obteve quantas classes fenotípicas? Quantas alturas de frente? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, número de classes fenotípicas, 5. Quantos genes estão envolvidos nessa herança? Eu vou pegar o número de classes fenotípicas e subtrair uma unidade, e eu vou achar o número de genes envolvidos. Então, 5 menos 1, 4. Então, é definida por mais de um gene. Ok, galera? Dessa forma, nós encerramos aqui essa bateria de exercício que envolveu questões de primeira lei, variações da primeira lei, envolveu segunda lei, e com as suas variações também, epistasia dominante, epistasia recessiva, interação gênica, herança poligênica, genes letais, regraduê, regraduou, interpretação. Interpretação, como eu disse, muita gente tem barreira na genética, não é pela biologia, é pela interpretação, tem dificuldade em interpretar, e como não tem muita coisa para inventar mais, porque sempre esses cruzamentos da primeira e segunda lei de Mendes são sempre desse jeito, eles vão complicando no enunciado. Ok? Tentem fazer, em caso de dúvida, assistam a aula, se mesmo com a aula ficou dúvida, nos procurem nos grupos, nos fóruns, que a gente está à disposição de vocês para sanar as possíveis dúvidas que podem aparecer. Continue estudando, acredito que logo, logo a gente vai se ver presencialmente, vai abrir aí, vamos ver como é que vai ficar, mas enquanto isso, só saiam de casa se for necessário, e sempre tomando todos os cuidados necessários. Ok? Fiquem em casa, fiquem bem, e até o nosso próximo encontro. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.